E aí galera, tudo bom com vocês? Daniel Saraiva diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário. Então galera, atendendo a pedidos, finalmente a série do Torino está indo ao ar, tá bom? E para começar essa série, nada melhor do que a versão mais moderna do Torino, que é o Torino BID. Sim galera, ele é uma versão com chassi elétrico, é um Torino completamente elétrico. E lembrando que esse não é o primeiro Torino elétrico do nosso canal. A gente começou o canal lá em 2014, mostrando o Torino, 1983, Volvo B58, Trollebus. Então, de 1983 para 2018, a evolução é essa daqui. O veículo elétrico é um veículo que utiliza baterias ao invés de utilizar a rede aérea para abastecer a sua eletricidade. O vigia traseiro, ele está bem compacto. Ali a gente tem uma câmera, câmera de ré. Ele possui até um aerofólio para melhorar a aerodinâmica dele. Tem gente que pensa que somente carros, carros esportivos que possuem aerofólio. Pois é galera, ônibus também tem. E a gente já mostrou isso no Elis APB. Aqui nessa parte traseira, é onde que fica o transformador, que faz a multiplicação da energia elétrica, que é utilizada para locomover o nosso Torino aqui. E aqui nessa parte de trás, não tem motor. Você tem os transformadores elétricos, que já equipam os trollebus. Detalhe aqui galera, que ele está com a pintura do sistema de Brasília. Aqui ao lado, na sequência do nosso vídeo, vocês irão ver o outro Torino. Esse daqui já é a versão. Bom, mas a gente já pode mostrar até agora para vocês. A gente tem ali a versão com motor elétrico e aqui a gente tem ele na versão com motor a combustão. Vocês podem observar que o vigia traseira é até mais amplo. Aqui nós estamos tratando de outra engenharia. Como vocês podem observar, o espaço é ocupado de outra maneira com o motor. Aqui nós estamos tratando de outra engenharia. Eu até gostaria de pedir desculpa para vocês, internautas, por a gente ter demorado tanto tempo para apresentar essa matéria para vocês do Torino. Porque a gente estava esperando outros modelos como... Infelizmente a gente não está de posse da chave, né? Senão vocês estariam aí ouvindo o ronco. Não somente de... Detalhe que ele não possui porta aqui nessa parte traseira. Então aqui você tem mais poltronas. Aqui a gente tem o reservatório do tanque de combustível. Então galera, esse daqui é um Volkswagen 18280. É o mesmo Volkswagen 18280 que vocês... Que o pessoal daqui de São Paulo já está acompanhando no Millennium 4. Ele já está aqui botando... Vocês podem observar que a frente dos dois modelos... Do Volkswagen 18280... E a frente aqui do nosso Torino... Todos os dois são pesos baixos. Observem que a frente dele aqui é diferente por conta das baterias. As baterias elas ficam na parte superior do veículo... Sem atrapalhar o sistema de engenharia dele ser peso baixo... E assim facilitando o embarque dos passageiros. Vocês podem observar que o cubo da BID... Ele é bem diferente do utilizado pela Volkswagen. São veículos elétricos... Esse aqui é um veículo elétrico... E esse daqui é um veículo a combustão. Olha aqui que bacana o cubo de roda da Volkswagen. Lembrando que todos os dois são configuração piso baixo. A diferença é que esse daqui é dotado da terceira porta. Enquanto que o Volkswagen não é. Olha a tração desse modelo. E olha a tração desse Volkswagen. Detalhe que esse 18280... O cubo de roda dele é diferente. Esse daqui é o mesmo adotado nos caminhões da MAN. Então ele está bem mais moderno. Por isso que ele mudou a nomenclatura. Aqui nós temos as tomadas, os pugs. Que realizam as recargas. Onde que você pega e realiza a recarga. Onde que você vê? E o que você pega e realiza o mesmo. Onde que você pega e realiza a senhora do John. Onde que você pega e realiza a senhora do John. Ela é a senhora das aqui. E a senhora do John. Aqui na parte interna, vocês podem observar que no BID, ele utiliza câmbio automático, que é o mesmo que a gente já mostrou no Millennium 4 no ano passado. Aqui na coluna de direção, você tem a regulagem. O painel da BID, vocês já conhecem. O volante também de quatro raios. Aqui a gente tem as teclas do chassi. Como vocês podem observar, tem as teclas de anjoelhamento, as teclas de abertura das portas. Aqui a gente tem uma das telas do sistema multimídia da Ray, onde o motorista pode acompanhar as imagens da câmera de ré. Aqui já tem um espaço destinado para o tacógrafo, saída do ar-condicionado. E vocês podem observar aqui que o painel dele é bem diferente do torino que vocês estão acostumados a acompanhar aí, no seu dia a dia. E aqui ainda tem uma tela do sistema multimídia, a mesma utilizada na versão rodoviária. As saídas de ar. E ainda possui um painel de LED informativo. Ali a gente tem um ventilador, que realiza a recirculação do ar. Esse daqui, ele está com o mesmo encosto de cabeça daquele Vox, que foi apresentado no ano passado. Que foi apresentado na Alemanha, na feira de Hanover. Lembra, galera, que ele estava na configuração do Viale? Aqui ele tem um banco destinado para o Bezos. O banco preferencial. As barras estão em arco. Ele possui assentos aqui, acima da caixa de roda. E as janelas abrem, caso sejam necessárias. Aqui a gente tem a saída do ar-condicionado. E aqui atrás, como eu já havia mostrado, fica o sistema dos transformadores, que multiplicam a energia elétrica. O encosto de cabeça é o mesmo do sistema, é o mesmo do apresentado no Viale do ano passado, no Viale Vox. E aqui no Volkswagen, galera, como vocês podem observar, ele também é câmbio automático. Infelizmente, ele se encontra fechado. Infelizmente, não vai dar para a gente mostrar ele internamente. Mas ele é um 18-280. E ele utiliza motor man. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Esse é só um de dezenas de vídeos que estamos realizando aqui na Transpúblico 2018, em São Paulo. Curta, comente e compartilhe, galera. Até mais!